Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Presidenta Dilma anuncia que ainda este ano, Mercosul e União Europeia devem fazer acordos comerciais. Cai o preço de frutas e verduras nas ceasas de três regiões do país no mês de abril. E ainda, termina amanhã a campanha de vacinação contra a gripe. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil. Em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!